A Pituármito toca na bola o time do Vitória, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar Se você quer emoção, vem comigo o torcedor brasileiro aqui na O microfone ele vai atrás de São Torrata Esportivo no Brasil E tenta descer o time do Vitória, vem por baixo, faz a falta Ranieri tá parado o jogo, marcado, falta campo de defesa pro time do Vitória Falta pro time do Vitória, cobrar no campo de retágua Pro time do Corinthians bater no campo de defesa Deram uma chegada forte ali no Martínez, hein? Curtindo o microfone ele vai com a tradição do Rádio Esportivo no Brasil Capelantes tá passando mal aqui no estúdio A bola volta no toque, tá vazando o Capelantes Olha o Hugo, errou, vai ser o gol do Vitória, a bola batida! Alejandro, gol! Gol! O Hugo foi sair jogando, atravessou a bola dentro da pequenaria, errou feio Ele erra feio, chuta o gramado, a bola sobra pra ele Alejandro, com o gol aberto, o passe do goleiro Hugo do Corinthians Ele chuta o gramado E o Alejandro não quis nem saber, meteu no fundo da Rene pra fazer o primeiro gol do jogo Agora pra você, agora pra você Vitória, um Corinthians zero O Hugo, goleiro do timão, deu passe O Corinthians toma o gol do jogo E aí, Ramiro! Que lance bizonho do Hugo Souza Conhecido por sempre ajudar Tanto o time ao longo da temporada Inclusive no último jogo, o dia de ir aqui pro Palmeiras Salvou o timão Agora ele entrega De graça a bola pro Alejandro Marcar o seu décimo gol na temporada O artilheiro do Vitória Justo nos pés do artilheiro 1 a 0 pra equipe baiana A bola volta do campo de ataque Tenta descer o timão do Corinthians Foi chuta pra garro O garro domina a prensa A jogada voltou Voltou pra Memphis Memphis domina pra direita No campo de ataque Vai pra finta Pro timão do Corinthians Esquece a bola Bola volta com o time do Vitória Que domina pra ser o jogador no campo de defesa Na hora de fazer a troca do fluido de freio E fluido de radiador Escolha quem entende do assunto É para a flu Amar Marcar o número 1 Entre os mecânicos do Brasil É para a flu Que coisa, Zaidan! Pois é, a segunda vez na carreira do Hugo Que acontece isso, né? Quando ele estava no Flamengo O jogo contra o São Paulo E hoje Igual o que você falou, Luiz Ele chuta a grama E... Só resvala na bola E vira um presente Um passe pro Alejandro Agora, esse tipo de saída aí Tem de evitar, né? Ou você está absolutamente seguro Que você vai colocar a bola no pé do seu companheiro Ou dá um chutão Quanto mais longe a bola estiver da sua área É melhor Não está seguro que é um passe Que ninguém vai interceptar Dá um chutão E o outro aspecto É que o Corinthians Começou o jogo muito mal Nós temos falado há pouco, né? O time está lento Não está conseguindo chegar ao ataque O meio campo excessivamente lento Com dois volantes Que só marcam Então, começa o jogo legal pro Corinthians Dá uma infelicidade do Hugo agora Ele tem um crédito bárbaro, né? Porque o que esse cara defende Não é brincadeira, Luiz É o futebol da Bandeirantes pra você Jogados 22 minutos e 30 De bala rolando Etapa pra você conferir É primeiro de jogo Girando o placar do Brasileiro E domina o Corinthians A torre de carro Sol do Brasileiro A torre de carro do Timão E o Rio Alberto E o Rio Alberto com o Corinthians Pra empatar o jogo Com emoção maior do futebol Mênfis pra cá Galo dominou Girou o teu brilho E o Alberto Ele vem de trás E o pé na bola Mete no campo Direito do goleiro Lucas Arganjo O Timão Empata o jogo Gol emoção maior do futebol E essa emoção E o Alberto Que você proporciona A fiel torcida corintiana Corinthians 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 O mundo também pro vitória O detalhe do gol É todo seu Gol legal O Timão Diz aí Diz aí Oh, Ramiro Nesse trio ofensivo Que tem funcionado Nos últimos jogos Garro, Mênfis Júri Alberto Garro, Mênfis Júri Alberto Num passe espetacular Na meia lua Na entrada na área Júri Alberto Que antigamente Se isso fosse no início do ano Dificilmente acertaria esse lance Bate de perna canhota Faz o seu 26º gol Na temporada E o 11º No campeonato brasileiro É o futebol Da bandeirantes Pra você Torcedor brasileiro Obrigado Pelo carinho Da sintonia Se posiciona Pra cobrança de falta Vem pro toque De baracute Gravamente O time do vitória O time do Corinthians Prende o lance Pelo setor de direita Vai pro toque De baracute Do setor intermediário Lançamento Vem na direita Do campo de defesa Para Fagder Fagder para Bidum Bidum do milho Pro time do Corinthians Vai para a finta Em cima Para a marcação No primeiro Ele já prende o lance Curto Não toca a bola Prende demais a bola Mênfis pede A abertura Vem no toque De baracute Garro 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 prendeu Na direita Tem Fagder Partindo Enfiou pra Mênfis Na cara do gol Vai fazer Bateu Gol Gol Abaldo Corinthians! Salve! Nem, 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 nem! E fiz de pai! Numa jogada bonito, o carro meteu ele na boca, no gol de faca, no meio do záquio, no sonor goleiro, saiu ele, ligueu a cabeça, bateu, no contrapé do goleiro meteu no fundo da rede, no vira-vira do timão, no vira-vira do timão no jogo, Corinthians 2, vitória 1, gol vem você o maior do futebol, que assistência que passe do garraçucarado o Memphis bate estranhamente tirava ali em cima dela, mas ela chora e morre lenta pro fundo da rede timão virou o jogo timão virou o jogo, Memphis de pai, Memphis de pai pra fazer pra fazer o terceiro gol dele com a camisa no timão Corinthians de virada 2 1 pro timão, vitória, gol em você o maior do futebol, e essa emoção de novo que pela terceira vez, desde quando você chegou Memphis, você prosseciona a fiel torcida corintiana de virada timão bonito 2, Corinthians 1 pro vitória, o detalhe do gol é todo o seu, diz aí, diz aí Ramiro e são em jogos comuns que aparecem os jogadores diferenciados, dessa vez Garro que até tava apagado na partida viu Memphis, completamente cansado, mas passando num pique espetacular, e é diferenciado bate de perna direita cruzado, pra fazer o seu terceiro gol com a camisa alvinegra ele já havia marcado de falta contra a equipe do Atlético Paranaense marcou de pênalti contra o Cuiabá e agora faz o seu terceiro pra virar a mesa pro Corinthians em Salvador futebol da Panterantes torcedor ouvinte no Brasil você ligado na Panterantes Zaidan timão vira o jogo 2 a 1 como se diz Zaidan é jogo pra 3 pontos Zaidan claro que sim claro que sim a diferença técnica é grande o Vitória tem um time tecnicamente fraco o trabalho do Carpino é legal o time é bem organizado luta muito mas tecnicamente é muito fraco teve chance pra fazer gol mas desperdiça e o garro é aquela história né ele ficou apagado ele errou pass mas nos dois gols do Corinthians ele colocou os companheiros na cara do gol né Ulisses é verdade Zaidan o tempo da tacada escarou as melhores ofertas pra você abastecer sua casa comércio com oportunidades campeonais